Música Aprovado na 13ª sessão ordinária da Câmara de Jaú, projeto da vereadora Cléo Furquim, que dá nome de José Beber, a praça rotatória localizada na avenida Zezinho Magalhães, na confluência com a avenida Ana Claudina. Aprovada também moção de congratulações e aplausos do vereador Toninho Maçom ao Grupo Corredores Unidos de Jaú Coruja, pelos trabalhos sociais desenvolvidos na cidade e também pelo seu quinto aniversário. Um projeto entrou para tramitar pelas comissões permanentes. O texto de autoria de Tucubauabe pretende obrigar estabelecimentos públicos e privados a inserir o símbolo do autismo em placas de atendimento prioritário. Por ser a última sessão do mês, dois moradores utilizaram a tribuna cidadã. O capitão PM Fernando Henrique Perpétuo Pauli e o policial reformado Carlos Donizete de Oliveira. Os militares falaram sobre o programa Vizinhança Solidária, que tem como objetivo melhorar a segurança pública nos bairros, promovendo ações preventivas com a parceria entre moradores e polícia militar. A 13ª sessão da Câmara foi antecipada devido ao ponto facultativo e feriado de 1º de maio. O presidente da Câmara, Lucas Flores, encerrou os trabalhos por volta das 11h30 da manhã. Confira a íntegra em nosso canal no YouTube, youtube.com.br tvcanjaú.